Vamos à introdução da lição que diz No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu sete homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Atos 6.3 Nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a propor medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Então, assim que a igreja nasceu, a igreja já nasceu cheia do Espírito Santo, com aqueles quase 120 que foram batizados no Espírito Santo e se mantiveram cheios do Espírito Santo. Veja bem, quando a Bíblia fala cheios do Espírito Santo, ela está indicando um cheio continuamente. Não é apenas foi cheio e pronto. Não. É um cheio continuamente. Um crente que é cheio do Espírito Santo, ele fala em línguas todos os dias. Ele está em comunhão com o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo pode falar através dele todos os dias. Já falamos sobre isso. A pessoa batizada no Espírito Santo pode falar em línguas a vida inteira. Tem uma linguagem aí que ele recebeu, que é para oração, para edificação própria. Todo dia ele deve orar e deve falar em línguas. Todo dia. E isso é se manter cheio. É contínuo. Então, nós vemos aí que a igreja, cheia do Espírito Santo, já ganhou ali quase 3 mil almas no seu início, já com Pedro pregando o Evangelho ali. Depois, Pedro e João vão ao templo, na porta formosa, tem ali um homem aleijado. Então, eles vão orar por aquele homem, e ele se levanta e anda, e mais 5 mil almas se convertem. E assim nós vamos ver. O Evangelho era pregado, e multidão de pessoas se convertiam. Por quê? Porque haviam milagres, sinais produtivos de maravilhas. Pregavam e diziam, esse que fez o milagre é Jesus, está vivo, ressuscitou. Esse é o Evangelho que nós temos que pregar. As pessoas vão ver que Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou, está vivo realmente. Está no meio da igreja realmente. O que diz em Marcos 16,20? Que eles saíram pregando e Deus confirmava a pregação deles, com sinais produtivos de maravilhas. Então, as pessoas ouviam e viam. Não é só ouvir o Evangelho, é ver. E se vê com o quê? Sinais produtivos de maravilhas que acontecem. Então, Deus cooperava com eles, com sinais produtivos de maravilhas. É assim que era pregado o Evangelho, e que deve ser pregado o Evangelho. Deus mandou mudar a maneira de pregar o Evangelho. Vamos ver Filipe, vamos ver Paulo, sempre milagres. Pregação, milagres acontecendo. Pessoas sendo curadas. Assim como Jesus ensinou. É assim que Pedro pregava também. Então, o crescimento era muito grande, muito rápido. Veja que havia até muitas conversões de sacerdotes. Do judaísmo. Porque eles não estavam apenas escutando o Evangelho. Estavam também vendo que Deus confirmava com sinais produtivos de maravilhas. Então, o crescimento foi muito grande, muito rápido. E aí, começou a haver alguns problemas sociais. Porque havia em Jerusalém, não só os judeus que eram nascidos ali na Judéia. Mas, tinham ali judeus que tinham nascido em outros países. E, muitos ali eram de fala grega. Eles não falavam hebraico e aramaico, misturado com os judeus que viviam ali. Mas, eles falavam grego. Então, eles precisavam de ajuda. Muitas viúvas, antes, essas viúvas estavam lá onde elas nasceram. Em outros países. Mas, eles vieram para Jerusalém. Talvez, por causa de uma grande seca que houve naquela época. Talvez, porque elas perderam ali os seus maridos que sustentavam. E, para viver naquela época com a viúva, não tinha INSS, não tinha aposentadoria, não tinha nada disso. as viúvas, geralmente, ou eram sustentadas pelos seus filhos ou parentes, ou acabavam na prostituição. Então, elas precisavam de ajuda. O judaísmo sempre praticou ajuda às viúvas, porque está escrito isso na palavra de Deus. É uma exigência de Deus. Então, elas eram sustentadas pelo judaísmo, lá no templo. Agora, quando se converteram, o que nós imaginamos? imaginamos que, lá no templo, os sacerdotes disseram, não, vocês agora são aí, de um grupo de pessoas aí que falam sobre Jesus, que está vivo e tal, falavam que eles eram de uma seita, pararam de ajudar as viúvas. E, agora, a igreja que estava sendo iniciada, é que ia ajudar essas viúvas. Paulo chega a ter e ensinar, olha, não aceite a inscrição de viúvas para serem ajudadas, viúvas que não lavaram os pés aos santos, ou seja, que não serviram, não prestavam trabalho de diaconisa, né, um trabalho de diaconia, lavar os pés aos santos, né, que trabalhavam para a igreja, que oravam, que visitavam, veja só. Então, Paulo, ele regulariza isso. Então, as viúvas deveriam ser ajudadas. Agora, o que estava acontecendo? Os apóstolos estavam envolvidos nesse trabalho também, na coordenação ali, eles já estavam acostumados, olha só, lá no deserto, quem é que pegou os cestos dos pães ali, os peixes, distribuiu às pessoas? Foram os apóstolos. Então, eles sabiam distribuir comida. Agora, eles estavam se ocupando muito com isso e, devido a esse ocupação excessiva, eles não estavam mais fazendo o trabalho corretamente. O que estava acontecendo? Eles distribuíam para os mais conhecidos deles ali, né, as viúvas de judeus que moravam ali, em Jerusalém, e, quando chegava a hora de distribuir lá para as viúvas de fala grega, eles já tinham acabado a comida. então, eles não estavam sabendo mais coordenar esse trabalho, é o que nós entendemos. Os primeiros tiravam muito e não sobravam para os outros, né? Então, as viúvas de fala grega começaram a se sentirem excluídas. Olha, não está chegando para nós a comida, nós estamos ficando sem comida. Então, começou a haver uma murmuração por parte deste povo que falava grego, que não era nascido ali na Judéia. Eram filhos de judeus, eram antes convertidos ao judaísmo, né, visitavam Jerusalém nas festas, e se converteram ali no dia de Pentecostes e as outras pregações que houveram. Então, iam fazer parte da igreja e acabaram ficando por ali. agora o problema é que não estavam recebendo ajuda. E aí, os apóstolos vão fazer uma reunião com todos e, sabendo direitinho do problema, eles vão procurar a solução. Qual a solução? Escolham dentre vocês, gregos aí, que falam grego, escolham dentre vocês sete homens e vão dizer as condições. E as principais condições é o quê? Ter testemunho tanto dos que estão dentro da igreja como dos que estão fora. Seriam o quê? Cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Então, nós vamos falar mais detalhes sobre isso já já. Então, escolheram sete homens que foram, agora, servir exclusivamente àqueles que falavam grego. As viúvas, né, que falavam grego. O problema era com as viúvas. Então, ali nasceu o ministério de Acom. Pessoas escolhidas para serem diáconos, para servir. Aí é o ministério. Vamos, então, no tópico 1, a diaconia de Jesus Cristo. Seu tópico 1 significado é o termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na Terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Hebreus 3.1 Profeta Lucas 24.19 Evangelista Lucas 4.19 Pastor João 10.11 Mas, principalmente, diácono por excelência. Mateus 20.28 O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, como está em Filipenses 2.6-7. Segundo a Bíblia de Estudos Palavras-Chaves, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Então, o termo de acolhia é o quê? Prestar um serviço. E serviço de quê? De mestre. E serviço de quê? Serviço de servo. A palavra tem até a conotação de escravo, aquele que serve a todos. Veja bem a gente vai concordar com a palavra humildade, aquele que serve humildemente, tem prazer, alegria em servir. E veja que Jesus veio do céu para morar na terra. Ele é Deus, se tornou homem. Ele é rico, se tornou pobre. ele é rei, se tornou servo. Veja bem, ele se humilhou a si mesmo, se aniquilou, ele deixou a sua glória. Veja bem, ele deixou seus atributos divinos para se tornar homem. então, o criador de tudo se tornou criatura. Veja só, andou no meio dos homens, comeu junto com os homens, tomou banho junto com os homens, andou por todo lado junto com os homens, em tudo se tornou como os homens, menos no pecado. Então, ele se humanizou, ele deixou as suas prerrogativas divinas. ele não usou na terra de sua divindade, viveu como homem. Ah, você fala, mas ele fez milagre, mas tudo através do Espírito Santo. Jesus não fez nenhum milagre antes de ser batizado nas águas ali e receber o batismo do Espírito Santo. Ele se cheia do Espírito Santo. E a Bíblia fala bem claro, Jesus cheio do Espírito Santo. Mas Deus se cheia do Espírito Santo? Pois é, Jesus viveu como homem. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então, todos os milagres de Jesus foram feitos através do Espírito Santo. Veja bem, você precisa entender isso. E o Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então, veja, Jesus mostrou para nós o que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer. então, ele tinha a plenitude do Espírito Santo sobre ele porque ele nunca pecou. Então, todos os milagres, tudo aquilo que Jesus viu que estava oculto, tudo através do Espírito Santo. Tudo que falou a respeito do futuro através do Espírito Santo. Sinais produzidos de maravilhas através do Espírito Santo. Então, Jesus foi o exemplo maior que nós temos de diácono. Então, o ministério de servir e ele mesmo disse o Filho do Nome veio para servir. Então, ele mostra isso aos discípulos, explica aos discípulos, né? Ele fala, aí no mundo, o maior para vocês é aquele que é servido. Mas, no reino de Deus é aquele que serve que é o maior. olha, no lava-pés, né? Jesus lavou os pés dos discípulos. Nós não vemos os discípulos lavando os pés de Jesus, mas vemos Jesus lavando os pés dos discípulos, mostrando para eles a humildade, mostrando para eles a servidão. Então, todos que estão no ministério estão para servir, servir a Deus e servir às pessoas. No subtópico 2, serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando a toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. João 13, 4 e 5. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como relato do lado pés, demonstrando serviço e exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. João 13, 12 a 17. Então, vemos que Jesus reuniu seus discípulos e ali ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele está ensinando para eles a humildade, está ensinando para eles a diaconia, ou seja, o prazer de servir, a alegria de servir as pessoas. Eles precisariam muito disso, porque eles é que dariam continuidade ao trabalho de pregação do Evangelho. Eles é que levariam a igreja a que está hoje, né? Começou com eles. Então, eles deveriam ser a base da igreja. Olha só, eles tinham que ser ensinados o que eles deveriam praticar no futuro. E uma das coisas principais a serem praticadas por aqueles que são ministros de Deus, aqueles que estão na liderança da igreja, deve ser esse trabalho de diaconia, de servir, dar a vida pela obra de Deus, o trabalho de Deus, servir as pessoas. E Jesus chama a atenção. Por que você está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir? Quem cuida é Deus. Veja bem, eu estou cinco anos desempregado, nunca passei fome, nunca passei dificuldade. Deus sempre usa pessoas para nos ajudar. Então, não fique preocupado com isso. eu tinha um emprego, ganhava lá oito salários por mês, mas estou exclusivamente por conta de Deus, todo esse tempo, cinco anos, nunca faltou nada. Deus nos sustenta, Ele nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal, já tivemos aí o Covid-19, Jesus já nos livrou, então, saiba disso, dedique-se. Se você tem ministério, se você foi chamado para o ministério, você tem que trabalhar exclusivamente para Deus, você não pode ficar trabalhando secularmente e pela igreja ao mesmo tempo, não dá certo, você não está fazendo o trabalho correto, você não está tendo tempo de visitar as pessoas, de aconselhar as pessoas, de jejuar, de orar bastante, de estudar a Bíblia, você não está tendo tempo, reconheça isso, entregue-se a Deus e Ele vai cuidar de você. Então, aprenda com Jesus esse trabalho de servir aos outros. E veja que Jesus lavou os pés dos discípulos e explicou bem claro, olha, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo agora, mas depois vocês vão entender o que suja, o contato da pessoa com o mundo ali era o pé que andava na poeira, sujava. E Jesus estava lavando essa parte. Nós temos contato com o mundo, nós somos crentes, salvos, lutamos contra o pecado, lutamos nos santificando a cada dia, mas temos contato com o mundo e precisamos todo dia ir lá confessar os nossos pecados, pedir perdão. É assim que está escrito aí no livro de João, é assim que está escrito, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade, todo dia, vamos lá, vamos ver o que nós fizemos, o que nós falamos, o que nós vimos, o que nós comentamos, o que fez com que a gente errasse, nós pedir perdão todo dia, essa parte precisa ser lavada todo dia. Subtópico 3, o discípulo é um serviçal, certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus quando na implantação do seu reino, Marcos 10, 35 e 37. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus, a proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço conforme denuncia sua resposta a eles, entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal, Diáconos, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como está em Marcos 10, 43 a 45. Então veja que Tiago e João queriam lugar de primazia do reino de Deus, até houve a participação da mãe deles, né, e veja que João é o que mais absorveu o ensino de Jesus, quanto a humildade, quanto ao trabalho de diaconia, de servidão, foi o homem que se tornou mais humilde entre os apóstolos, veja só, ele aprendeu a lição, antes ele era chamado que filho do trovão, queria que descesse fogo e queimasse as pessoas, que era o contrário do Evangelho, e se tornou um homem manso, humilde, ele aprendeu realmente de Jesus, e esta lição, né, que Jesus deu a eles, foi muito importante, eles aprenderam realmente com Jesus, então, a lição de servidão, uma lição de prestar serviço, sem esperar recompensa, olha bem, um escravo, ele trabalha, e o que ele recebe em troca? comida, lugar para dormir, uma roupa, né, ele não recebe nada extra, veja bem, ele é um escravo, e quando ele trabalha, ninguém vai elogiar, você trabalhou, parabéns, não, ele está ali para trabalhar mesmo, então, qualquer coisa que ele fizer, ele está fazendo a sua obrigação, o escravo não espera recompensa, então, não se trabalha para Deus, esperando, alguma coisa em troca, se trabalha por amor, se trabalha com prazer em servir, esse é o trabalho de acolá, é o trabalho de servo, e não de funcionário, o problema que nós temos hoje é esse, as pessoas acham que são funcionários da igreja, aí merecem pagamento, e quanto maior o grau do ministério, maior eles querem que seja o pagamento, e aí acontece com o cantor, com o pregador, tudo, não, lá no mundo, eles cobram tanto, então, eu tenho que cobrar também o meio tanto, é um merecimento, está trabalhando por um pagamento, totalmente contrário ao que Jesus ensina, não estão servindo, estão tendo aí um trabalho prestado com recompensa, com salário, muito diferente do que Jesus ensinou, veja que hoje até as bandas, as pessoas que tocam na igreja já querem receber salário, todo mundo quer receber, não, nós estamos na igreja para dar alguma coisa para a igreja, não é para receber da igreja, não é um emprego, veja bem, você não entrou no ministério para ser empregado da igreja, receber salário, não, você está aí para servir, e o escravo não recebe salário.